Geek vamos ficar mais informados no mundo de Dragon Ball? Vejamos algumas notícias sobre Dragon Ball no Brasil e no mundo. A inteligência artificial deixa fãs de Dragon Ball de queixo caído, veja porquê. Dragon Ball é um anime amplamente popular entre os otakus, que são indivíduos que adoram assistir desenhos japoneses. Sua popularidade é inegável, uma vez que esse desenho fez parte da vida de muitas pessoas dentro e fora do Japão por muitos anos. Desde crianças até adultos, diversos públicos acompanham a série e possuem personagens favoritos, como Goku, o protagonista, Vegeta e até mesmo Majin Buu. Agora, imagine se esses personagens fossem reais e não apenas desenhos animados. Você já pensou como seria a aparência de cada um deles? Essa curiosidade foi transformada em realidade por um usuário do Reddit, cujo perfil é arroba mortekui92. Mas como ele conseguiu fazer isso? Ele utilizou a inteligência artificial, chamada também de IA, para dar vida à versão humana dos nossos personagens favoritos. Após finalizados pela IA, os personagens foram compartilhados por arroba mortekui92 no Reddit, e você pode conferir o resultado aí em sua tela. Ficou legal? Ao analisar as imagens fornecidas, podemos apreciar o resultado do uso da inteligência artificial para dar vida à versão humana de diversos personagens de Dragon Ball. Assim, é possível observar as representações de Goku, Shishi, Mestre Kami, Kuririn, Iansha, Tenshin, Piccolo, Gohan, Bulma, Vegeta, Truenks e muitos outros personagens populares da série. Cada um dos personagens apresenta uma aparência distinta e detalhada, evidenciando a habilidade da IA em criar um visual realista e coerente com as características originais dos personagens. Essas imagens nos oferecem uma visão única de como seria a aparência desses personagens icônicos se fossem humanos, o que pode ser extremamente fascinante para os fãs de Dragon Ball. O usuário do Reddit, criador desse projeto fascinante, utilizou um programa chamado Midiurne para criar as representações dos personagens de Dragon Ball em sua forma humana. O Midiurne é um software que usa inteligência artificial para gerar imagens, e funciona de forma simples e eficiente. O usuário fornece uma descrição detalhada do personagem ou objeto que deseja criar, e o programa dá vida ao projeto. Outra notícia, que foi destaque essa semana, é, dublador de Dragon Ball e de outros animes falece aos 74 anos. No dia 15 de abril, uma triste notícia chocou os brasileiros que são fãs de animes, o falecimento de Gileno Santoro. Embora não seja um rosto conhecido, nem mesmo um nome familiar para muitos, a voz de Santoro foi ouvida por inúmeras pessoas, especialmente aquelas que assistiam a desenhos animados, em que ele emprestava sua voz para dar vida a vários personagens. Um dos mais conhecidos era o mestre Kami, de Dragon Ball. Santoro faleceu aos 74 anos, e não houve divulgação da causa de sua morte, deixando muitos fãs e admiradores consternados e curiosos sobre o que teria acontecido. A notícia do falecimento de Gileno Santoro foi confirmada pelo Instagram, por meio de postagens de alguns dubladores reconhecidos pelo público. Um deles foi Wendell Bezerra, que é famoso por emprestar sua voz ao personagem Goku em Dragon Ball. Como você ainda está vendo em sua tela, Wendell escreveu o seguinte em sua postagem, hoje o Brasil perdeu uma pessoa incrível, um talentoso dublador que marcou muita gente. Marcou não só pelo seu trabalho, mas também com sua personalidade cativante. Esse trechinho, de um vídeo que gravamos faz uns 5 anos, mostra como os fãs também deixam marcas em nossas vidas. Viva o Gileno, finalizou o Wendell. O dublador do mestre Kami, de Dragon Ball, iniciou a sua carreira aos 48 anos, quando começou a dublar animes, isto é, desenhos japoneses. Entre eles, podemos mencionar ainda o personagem Tio Shan, de As Aventuras de Jack Chan. Vale destacar que Santoro também emprestou sua voz a personagens de vários outros animes, como Pokémon, Naruto e Hunter x Hunter. Nós do canal Oi Geek desejamos nossos sentimentos à família, amigos e fãs do nosso querido dublador do mestre Kami. E outra notícia, Dragon Ball fecha parceira com a marca Granif para lançar linha de roupas temáticas da série. A marca de roupas Granif lançou 21 novas peças estilizadas com artes do icônico Akira Toriyama. Tem peças perfeitas para seu dia-a-dia como você está vendo aí em sua tela. Há camisas, chapéus e muito mais com o logo da Corporação Cápsula e artes dos personagens principais da série. A pré-venda está aberta no site da Granif até o dia 1º de maio para todas as 21 peças de roupa. As vendas normais tanto na loja física como o site da Granif começarão no dia 2 de maio. E para finalizar nosso giro de notícias, é que Akira Toriyama revelou o motivo por não desenhar mais mangás. Criador de Dragon Ball, Akira Toriyama explicou por que deixou de desenhar mangás e o motivo é surpreendente. O mangaka perdeu seu porta-canetas favorito, que lhe acompanhava desde a infância, na época que trabalhava em Sending Land. O porta-canetas tem sido meu fiel companheiro desde que comecei aos 14 anos. Quando criança, eu não estava muito interessado em desenhar mangás, então comprei quase acidentalmente, e modifiquei para que a ponta seja inserida mais no fundo. Desde que me tornei ilustrador profissional, tive que comprar vários porta-canetas, mas no final sempre volto a este, e tive a chance de usá-lo em todas as páginas que desenhei. E ele declarou em entrevista publicada pela Shueisha em 2008, mas, sou descuidado, e sempre tenho que procurar porque não sei onde coloquei por último. Sending Land foi finalizado digitalizando o manuscrito em um computador e usando software para aplicar cores sólidas aos meus próprios tons. Acontece que, depois de terminar todos os capítulos, perdi meu amado porta-canetas, e ele já estava familiarizado a minha mão há muito tempo, sendo esculpido e desgastado com uma faca e uma lixa. Eu comprei um novo e tentei afiá-lo de um jeito ou de outro, mas simplesmente não parecia certo. Desde então, tenho usado isso como uma desculpa para quase não desenhar nenhum mangá. E aí Geek, gostou dessas notícias? Sabia de alguma delas? Se sim, comenta aqui nos comentários. Pois bem Geek, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa o seu like aqui nesse vídeo que nos ajuda bastante, beleza Geek? E também Geek, na seção de comentários, digita o comentário, a teoria, a sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal, o Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre curtidos, e se você gostar, beleza Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares, do canal e Geek, e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu! Tchau! 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 Tchau!